Amiga, vou ser sincera, coisa que eu não suporto nessa vida é a piti-zenta traída. Eu não nasci pra isso! Vão, o que é uma piti-zenta traída? É aquela que foi traída, fica dando xilique, fica chorando, brigando, miseriando com o homem. Por que é que ele fez aquilo com ela e ela não separa dele? Olha só, você tem todo o direito de dar o piti, de xingar, de chorar, de se sentir magoada. Desde que você encerre o relacionamento com ele. Traga suas coisas e some dessa casa. Agora, se é pra você ficar dando piti pra tentar fazer ele se sentir culpado, se arrepender e mudar com você, eu te digo que você vai estar sendo literalmente a cor na mansa que gosta de dar um piti e que não vai ter resultado algum, porque o cara não vai parar de te trair só porque você foi piti-zenta. Muito pelo contrário. Ele vai fazer a linha do arrependido, ele vai sossegar por um pequeno tempinho e assim que ele ficar mais de boa, ele vai voltar a trair você, só que de uma forma muito mais cuidada. Tem gente que eu vou te falar, meu. Pra que você aí não perceba ou não pegue. Gente, o que tem de mulher que é piti-zenta traída não tá no mapa. Deixa eu te falar, se você aí tá afim de ir atrás da verdade, se você aí tá afim de descobrir, se você quer pegar, tenha coragem de terminar. Não me vá ser a piti-zenta traída, porque a piti-zenta traída é uma vergonha mundial. Você é vergonha da profissão! Se o cara te trai a primeira vez, ele é o culpado. 100%. Agora, a partir do momento que você dá uma segunda oportunidade da pessoa fazer a mesma coisa com você, você passa a ter responsabilidade junto com ele. E vou te falar, a piti-zenta traída nunca tem sucesso na vida, porque ser piti-zenta não muda o caráter desse homem. Então você aí precisa se conscientizar, tem que começar a agir de uma forma mais racional, com mais dignidade, de uma forma mais inteligente. E parar, amiga linda, de fazer o mimimi, a choradeira, a fiasqueira, recebendo prints, recebendo a verdade dos outros e simplesmente continuando com ele. Porque tem mulher que a gente avisa, que a gente vai lá, esfrega a verdade na cara, que a gente mostra o print do cara dando em cima da gente, que a gente mostra a foto do cara beijando outra, que a gente simplesmente vai, pega a mulher pelo braço, leva até o motel e desola com teus próprios olhos. E ela vai lá, faz o fiasco, acredita na choradeira do cara, porque quando o cara é sem vergonha, ele chora de escorrer lágrima e se demonstra arrependido. E ela segue o barco com ele 5, 6, 7, 8 vezes. Tem mulher que tá sendo traída há 10, 15 anos, que toda vez que descobre algo, chora, entra na personagem da vítima, mas se esquece de que já sabe como o cara é, já foi alertada e só está ali porque quer, de forma consciente. Pra você não ser mais a petizenta traída, sabe o que você precisa? Autoconfiança, dignidade, amor próprio, autoestima nas alturas. Eu, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Pra que você não fique mais nessa dependência emocional do homem e pra que você não fique mais acreditando que ele é a sua única oportunidade e pra que você coloque ele no devido lugar e você passe a se dar o verdadeiro valor. Porque você só tá achando que ele é grande coisa porque você tá se vendo muito pequena. Essa que é a verdade. E aí entro eu pra te ajudar a você ter amor próprio, a você aprender a se colocar no mundo, se posicionar e fazer tudo isso de uma maneira tranquila e dentro daquilo que eu sempre digo. Dignidade acima de tudo. O que você precisa fazer? Você precisa clicar num link ou num botão que existe aqui abaixo desse vídeo e você se inscrever no meu maravilhoso curso Mulher Magnética 30 dias pra transformar a sua vida. Este curso é transformador. Ele já é validado por mais de 100 mil alunas. Ele recupera a sua autoestima a ponto de você conseguir terminar um relacionamento ou você continuar com o relacionamento sem que você tenha qualquer dependência emocional da pessoa que vai te trazer paz e tranquilidade. Porque você não vai ter mais aquela angústia apaixonada que se submete a tudo e qualquer coisa. Vamos virar esse jogo e vamos fazer ele ter medo de perder você ao invés de você seguir tendo medo de perdê-lo. O curso é parcelado em 12 vezes. Clica no link no botão, inscreva-se agora mesmo e você ainda tem a oportunidade de escolher se você quer somente o curso ou se você além do curso você quer o atendimento de 30 dias comigo. Aonde você vai me contar toda a história aonde eu vou fazer uma análise dessa história aonde eu vou te dar meus mais sinceros conselhos aonde eu vou te dar o passo a passo do que é que você aí precisa fazer. Agora vai sua linda, clica no link no botão porque você precisa ser sim uma aluna minha e parar do mimimi da choradeira e se colocar numa coroa de rainha porque é isso que você é, né amiga? Só tá faltando você aí colocar suas vestimentas. Beijo!